Quem cai uma vez, vai cair três Mas só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido, que vou te esquecer Você fala que me ama, que só vai me perder Se você sentisse amor do tanto, que você sabe fazer Se me desce amor do tanto, que me dá prazer Mas se você vem e vai, eu quero algo mais Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico duro, eu fico duro Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico duro, eu fico duro Se você sentisse amor do tanto, que você sabe fazer Se me desce amor do tanto, que me dá prazer Mas se você vem e vai, eu quero algo mais Você fica me iludindo, me iludindo E eu fico duro, eu fico duro Eu fico duro, eu fico duro E eu fico duro, eu fico duro Você fica milu, 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 milu e eu fico no, eu fico no, Bacaído, arrojão! Bacaído, Bacaído! Vem, cai uma vez, vai cair três, mas só que eu tô caindo pela décima vez.